Olá meu canal, vamos jantar? Pessoal, olha aqui, eu fiz um é que não sopa, porque é um macarrão com shoyu, só e salsinha. Então eu fiz, não coloquei nada de legumes, sabe aquela, quando você chega em casa, não tem coragem de fazer comida, assim? Então eu cheguei assim hoje, ó, fiz um é que não sopa, coloquei só shoyu e azeite, gente, olha aqui. E cozinhei o macarrão, olha aqui, vamos dar um é que não sopa, mas depois eu vou comer um é que não sopa, olha aqui, tá? Então eu vou provar meu é que não sopa, porque é só macarrão com shoyu, gente, só não seria é que não sopa. Olha aqui. É, começa mesmo, sabe? Não precisa colocar só porque shoyu também tem só. Também não coloquei temperinho nenhum, não coloquei gergelim, não coloquei nada. Sabe, assim? Olha, é que não sopa. Macarrão com, com shoyu e azeite por um, então seria é que não sopa. Não, não é bem, né? Muita gente aí no caso, às vezes não tem coragem de fazer comida, não tem necessidade de uma calma assim, olha. Coloquei uma água, coloquei um shoyu e um cheiro verde e uma azeite de oliva, olha. Porque com eco não sopa. É, dá pra comer, dá pra enganar o estômago. É que não ficou bonzinho, gente, ficou muito boito, ficou bonzinho, tá? Muito bom, muito arrumado. Olha, olha aqui. Bora lá começar. Você já comeu o anoroba? Caramba que você já comeu o anoroba, né? Não, eu já tô comendo uma cororoba. Não sei se eu dou o nome de... É que não sopa, se eu dou o nome de cororoba. Pode ser melhor cororoba. Olha, gente, tem caldinho também. Vou tomar uma coisa. Olha. Olha aqui. Bom, né? Quanto que eu gosto de caldinho, gente? Meio tudo. Vou dar um pedaço de maluco. Olha lá, tem um pedaço de maluco. Olha lá, tem um pedaço de maluco. Tem um pedaço de maluco. E a sobremesa é um pedaço de maluco. Não, gente. Olha aqui. Muito bom. Muito bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa foi minha jantz de hoje, uma gororopa e uma sobremesa de mamãe. Porque hoje, cheguei assim, tava com muita parada pra fazer comida. Muito dor nas minhas costas, gente. É isso daí. Tchau, tchau. Fica com Deus. Um abraço a todos, gente. Bora lá. Comeu uma gororopa. Tchau, tchau, gente.